Desculpa, eu não queria assustar você. Mas assustou, poxa. Pensei que eu estivesse sendo sequestrada de novo. É uma ideia tentadora. Você não pode falar isso comigo, né? Você não tem esse direito. Não tenho nem o direito de sonhar. Não. Viver a estar na tua casa, cuidando da tua vida, do teu trabalho. Da tua esposa que precisa de você. E vê se me deixa em paz. É isso mesmo que você quer, Selena? É, Chico. Eu pensei que eu já tivesse deixado isso claro. Ficou, mas também ficou uma esperança dentro de mim. Eu acho melhor você esquecer essa esperança. Estranha esse seu jeito agora. Duro. Você tá parecendo a Amanda. Eu não quis, eu não quero... Eu não quero ser dura com você, chico, nem com ninguém. É que eu não posso... Eu não quero que você se aproxime de mim, Chico. Eu não quero mais te ver. Isso vai ser impossível. Você agora faz parte da família. Você é minha cunhada. Eu não vou poder evitar falar com a irmã da minha mulher. É, mas não aqui. A gente tá sozinho no meio desse mato e eu acho que você devia estar na tua casa cuidando do teu casamento. Aquilo não é casamento, Selena. Então é o quê? Por que que deixou de ser? Porque a Amanda ficou paralítica? Desculpa, senhor. Desculpa, eu não devia ter falado. Não, não faz isso. Não me peça mais desculpas. Nunca mais, tá? Não é porque a Amanda sofreu um acidente. Não é por isso. Não é porque eu te encontrei. Não é porque eu me apaixonei por você. Não é por causa disso. O assunto é outro. Eu e a Amanda, nós vivemos uma espécie de doença. O nosso casamento é uma mentira. Ela sabe que eu não a amo. Ela sabe que eu amo você. Ela finge. Eu finjo. É um inferno. Ela precisa de você, Chico. E eu. E a minha vida. Não faz isso, Selena. Não faz assim. O que eu sinto por você é uma espécie de milagre. É rico demais. É precioso demais pra ser jogado fora. Você lembra da vez que nós encontramos, que conversamos naquele bar. Você disse quem queria. Não é verdade. O quê? Você mentiu pra mim? Não. É que eu tava me sentindo... Você tá mentindo agora. Hein? Fala pra mim. Fala nos meus olhos. Fala que você não me quer mais. Que você não me ama. Que você ama outro homem. Fala isso, Selena, nos meus olhos. Eu beijei, Ana Maria. É ele. É por causa do milho. Olha pra mim. Fala isso nos meus olhos. Eu quero ouvir. Mas acaba com essa tortura de uma vez. Porque se for ele, eu paro de andar atrás de você. Eu não falo mais do meu amor por você. Mas fala de uma vez. Eu não falo mais do que você não me ama. Eu não falo mais do que você não me ama. É isso aí. Tente dominar, não tente segurar A brasa vai queimar na sua mão Não sei o que ela traz, mas sei do que é capaz Aposto que ela é pura emoção De jeito de cowboy, num corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém Ela não dá trela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem